Há milhares de anos, o homem utiliza a força da água e do vento para captar energia. Transformar essa força em energia limpa nunca foi tão urgente. Desde 2009, investimos em parques eólicos e pequenas centrais hidrelétricas para fornecer energia renovável. Quatro projetos já estão em operação no Rio Grande do Norte, Bahia e Santa Catarina e novos projetos somam 1,5 gigawatts de potência. Nossas ações são idealizadas para reduzir os impactos ambientais, com foco nas gerações futuras. Sous-titrage Société Radio-Canada Seja bem-vindo! Somos a Atlantic Energias Renováveis.